Quem sabe se eu tô encarnido fazendo meus céus Sejam vivendo no mundo e uma lua de jairada Caçada de tudo, cantada da vida Caçada de tudo, cantada da vida Caçada de tudo, cantada da vida Eu gosto disso, amorito É motivo para o riso de vocês E acham graça